Aplausos Não há forasteiro, pois nesta terra todos são iguais Forasteiro, não há forasteiro, pois nesta terra todos são iguais Obrigado! Agora é só agradecer a Deus as bênçãos que Ele vem derramando E continuará derramando sobre a nossa gente, sobre o nosso povo, sobre o nosso município Um grande beijo e até domingo! José, fala da carriaca